Música Já vive em paz de toda sombra Já tem o fim, a luz bendita, o amor Diga, Senhor, da vida sofre Tem meu coração para buscar Mas ele mora na perna de ti Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Ombra da noite se aproxima E nela o tempo alto vai chegar Não, não me deixe no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica, Senhor, já se faz sorte Tem meu coração para buscar Pai, tem-me morar Só permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Fica, Senhor, fica, Senhor Fica, Senhor, já se faz sorte Tem meu coração para buscar Pai, tem-me morar Já permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Aleluia, Glória a Deus Aleluia, Glória a Deus Será que dessa vez foi? Acabou, mulher